Olá, bom dia. Daqui a pouco, líderes de todo o planeta se reúnem no debate geral da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa é a edição de número 70 da Assembleia. E como é tradição desde a primeira Assembleia, que aconteceu em 1947, o Brasil abre este debate geral com o discurso da presidenta Dilma Rousseff. A Assembleia Geral da ONU é um espaço para discussão de diversas questões internacionais. Os temas esperados para o debate deste ano incluem o conflito no Oriente Médio, a crise humanitária dos refugiados na Europa e a instabilidade econômica global que vem afetando os países emergentes. O repórter da TVNBR, Paulo La Sálvia, já está em Nova Iorque. Na reportagem, ele mostra um pouco da cidade que cedia mais uma Assembleia Geral da ONU e fala sobre o que deverá ser discutido no encontro que começa logo mais. Nova Iorque tem quase 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, que se estende por três estados. Além de muita gente, Nova Iorque também é uma das principais cidades do mundo em termos culturais, artísticos, tecnológicos e financeiros. Com 36% da população de Nova Iorque sendo formada por estrangeiros, a cidade também é chamada de capital do mundo. Um exemplo dessa globalização é a sede das Nações Unidas, que fica em Nova Iorque e completa sete décadas neste ano. Os 70 anos da ONU e do fim da Segunda Guerra Mundial vão ser lembrados neste ano aqui em Nova Iorque e nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU também vai discutir outros temas, como a guerra na Síria, a crise de refugiados do Oriente Médio, as turbulências econômicas na China e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o poder de aprovar ou vetar qualquer decisão da ONU. O governo brasileiro já defende a reforma há pelo menos 10 anos. A participação do Brasil nessa e em outras questões levou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a afirmar no encontro com a presidenta Dilma Rousseff na Casa Branca, em junho, que o país é uma liderança mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Na semana passada, representantes do Ministério das Relações Exteriores conversaram com os jornalistas sobre a Assembleia Geral. Eles destacaram que no encontro que marca os 70 anos da organização, a discussão sobre a reforma do Conselho de Segurança deve ser um dos temas tratados. Ao celebrar 70 anos, nós também nos pomos a pensar sobre o Conselho de Segurança, sobre o antigo e legítimo pleito brasileiro de uma atualização não só dos integrantes do Conselho, mas também da sua eficácia, da sua legitimidade, dos métodos de trabalho, do órgão. E tudo isso faz sentido porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. E o tema também surgiu há 10 anos na Cúpula Mundial de 2005. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior às considerações que são feitas pelo grupo dos quatro, que buscam defender a ampliação do Conselho na categoria de membros permanentes e não permanentes e, em particular, a aspiração brasileira. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a Assembleia Geral da ONU. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho